Sabe aquela história de uma cidade onde tudo podia ser perfeito se não fossem os dois últimos prefeitos? É, essa é a Niterói, onde cada cidadão é sim um verdadeiro herói. Gente com uma vontade de mudar que nenhum genérico destrói. Tá na hora de avançar, a gente quer solução. Não dá pra continuar andando na contramão. Eu quero e você quer mudar, Sérgio Sveiter é o nome certo. Eu aqui não vou votar no genérico do Jorge Roberto. Eu quero e você quer mudar, e pra mudar é 55. Eu aqui não vou votar no genérico do Godofredo Pinto. Sérgio Sveiter é 55, Sérgio Sveiter é 55, é o nome certo. Sérgio 255, Sérgio 255, a mudança tá perto Sérgio 255, Sérgio 255, é o nome certo Sérgio 255, Sérgio 255, a mudança tá perto Sérgio 255, Sérgio 255, Sérgio 255, Sérgio 255, a mudança tá perto